Arcade 2021, eu tive presente na primeira semana de dezembro e gravei uns vídeos especiais pra você que acompanha aqui o canal no YouTube. Então, esse conteúdo é totalmente diferenciado dos outros que eu posto aqui no canal, sempre aos domingos. Espero que você goste, porque eu gravei trechos de palestras, no hotel onde eu fiquei, também no local que eu passeei lá em São Paulo, porque eu sou do Rio de Janeiro, pra quem não conhece, e o evento foi em São Paulo. Então, ao longo desses dois dias, que foram dois dias de evento, eu gravei uns trechos especiais, mas o vídeo não é muito longo e com certeza você vai gostar de acompanhar. Então, se é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like e agora, diferente, nós vamos pra tela do computador, como eu sempre faço aqui pra tela, né? Agora nós vamos pro vídeo, pras cenas que eu gravei ao longo do evento. Então, roda aí! Olá! Estou nesse exato momento aqui no Parque Vila Lobos, na região de São Paulo, e observe ao fundo a natureza. Olha que bonita, né? Quantas árvores aqui, um ar puro, muito bom, de a gente poder relaxar a mente e revigorar as energias pra voltar as atividades, negócios com força. Mas o que eu vim fazer aqui? Não apenas passear, eu vou estar participando de um evento de marketing digital, pra quem não conhece, o nome é o Arcade, né? Que vai estar ocorrendo nessa primeira semana de dezembro. Talvez você está vendo esse vídeo já um pouco depois, mas não tem problema, que com certeza você vai gostar. Vou compartilhar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Algumas fotos. Aqui é um parque, né? Tem quadras, tem também várias coisas aqui pra gente poder se divertir, curtir a natureza, lançar, né? Então, muito bom. E o marketing digital, o que é? Pra você que talvez quer ir aqui de paraquedas. Marketing digital é você poder trabalhar em casa, ter essa liberdade financeira, né? Dependendo, claro, dos seus objetivos, dependendo do que você está fazendo, você consegue alcançar esses resultados, só depende de nós mesmos. E também, eu gosto muito pela liberdade geográfica, que eu posso viajar o Brasil inteiro, enfim, pra onde a gente quiser. Até, obviamente, quando não tem nenhuma restrição aí, como foi o caso da pandemia. Mas agora estamos de volta, podendo curtir novos lugares. E nesse vídeo você vai curtir aí diversos cortes. Então, acompanha aí, fica ligado e vamos lá. E olha a fila, como ela vai até lá embaixo. Lotado o evento. Bora! Uhul! 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 Vai, vai, vai! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Vai, vai, vai! Que alegria, meu Deus! Senhor, eu te entrego este evento, eu te entrego este local. a lei do homem diz Senhor que nas próximas 48 horas este local que pertence a mim eu posso fazer dele o que eu bem entender e eu aluguei e entrego ele totalmente ao Senhor está nas tuas mãos o Senhor faz aquilo que o Senhor bem entender eu quero dizer ao Senhor deixa eu subir a mão eu quero dizer que é o maior desbloqueador de mente do planeta já já eu quero dizer pra arrumação eu quero dizer eu quero dizer muito da hora uma atmosfera do evento desse nesse lugar exatamente onde a gente está agora a minha cabeça já fritou várias vezes assistindo Daniel Goleman certa vez eu trouxe o Richard Branson cobrou um puto 4 milhão pra falar 40 minutos várias pessoas elas elas colocam na cabeça que quando elas chegarem em algum lugar elas vão ser completas o problema é o seguinte tem o tal do bloqueio do meio tem um outro problema está andando com as pessoas erradas nos lugares errados com as ideias erradas e com as ações erradas nem precisa falar o que vai acontecer eu lembro de pessoas que falavam assim pra mim não faz isso é perigoso e hoje as mesmas pessoas estão usufruindo daquilo que elas falaram pra eu não fazer qual que é a treta? nós fomos programados pra termos essa é a pior parte eles falam assim eu queria pegar um trem pra fazer minha empresa crescer deixa eu te contar uma coisa quem quer fazer sua empresa crescer é Deus você não tem nada com isso aí alguém fala mas peraí que empresa eu tenho que ser desobediente que ele te chamou pra você ter um monte de negócio pra você prosperar então vai cuidar do sabe o que você está fazendo hoje é a mesma coisa que muita gente você está resolvendo o problema de rotina do dia a dia ou você está olhando pra frente quando eu passei a olhar pra frente quando eu passei não é que eu tenho que olhar se eu começar a vender hoje infoproduto por exemplo eu não tenho que pensar como é que as pessoas consumem um infoproduto hoje porque isso eu não vou conseguir competir eu vou entrar no meio do tubarão eu vou entrar no meio de um monte de gente que tem mais engajamento mais dinheiro mais tudo só que se eu pensar como é que as pessoas vão comprar consumir interagir engajar com infoprodutos em 2025 como? quais são as pistas que o mundo está me dando se eu fizer isso agora eu tenho uma chance de que em 2025 eu seja o líder desse movimento eu me dê muito bem é isso que vocês têm que pensar quando eu achei que o delivery ia ser o futuro eu apostei podia ter dado errado perdido o tempo perdido o dinheiro mas se eu acertasse eu ia ficar muito rico eu acertei só que se você acertar 4 a 10 anos na frente você fica multimilionário vocês acham que o Kaiser fez esse evento pensando nele ontem você acha que ele viu isso aqui ano passado? Kaiser eu vou falar para você aqui você está vendo que isso aqui vai acontecer há anos você está olhando para o futuro do marketing digital na venda de produtos há anos o Kaiser deve ter tido centenas de visões sobre o futuro ele arriscou algumas que não deram em nada ele arriscou outras que deram meia boca já perdeu já se desfez e ele acertou algumas poucas que fez ele chegar até aqui talvez o Kaiser tenha pensado ou esteja pensando no mundo 10 anos para frente 6 anos para frente mas eu conhecendo ele sei que tem muita história para trás aqui quando ele começou como é que ele via o mundo talvez não conscientemente mas inconscientemente ele pensava no futuro e a questão toda é que se isso te deixa multimilionário pensar mais do que 10 anos para frente faz você mudar o mundo literalmente foi exatamente um punch um soco no estômago que eu tive quando isso aconteceu na minha frente lá nos Estados Unidos o que é lançamento quando eu pego algo ou alguém com a grande exposição e um curto espaço de tempo com um oratório persuasivo carregado de diversas mentais quando eu cheguei com a função de medo maior você não entendeu nada né de novo tudo lançamento tudo na grama o que é lançamento algo ou alguém com a grande exposição um produto uma pessoa em grande exposição e um curto espaço de tempo ou seja com a invisibilidade em um evento evento é um curto espaço de tempo lá dentro desse evento eu uso um oratório com a escrita persuasiva carregada de gatitos mentais ou seja dentro do evento eu falo ou escrevo com persuasão gatitos mentais com o objetivo final de construção de marca ou venda como é que é bom esse iPhone num evento uma live no YouTube no palco e no plateia no evento ela só tem um vídeo que mostra as novas possibilidades do iPhone o que é o evento tem um vídeo persuasão oratório de conhecimento e persuasivo carregado de gatitos mentais qual for o objetivo final venda de telefone construtora venda de apartamento o que é o que ela faz salão de vendas propieté de inauguração trai gente evento grande exposição hora para acabar ou para começar lá os corretores mais uma oratória persuasivo carregado de gatitos mentais e venda por motivos para o apartamento Todos os lançamentos são assim. Blackfly de um evento. Esse é o princípio do lançamento. Não muda. Vocês entenderam? Não tem como vender muito no mundo dos lançamentos que só não gera micro resultado da pessoa. Porque só não quebra mal no seu computador. Só quando eu gera a diversidade, eu passo aquele que está nele. E aí ele passa. Eu quero a transformação aqui. Puta que pariu. Eu fiz a primeira velha nem quarente. Agora eu quero fazer meus primeiros 10 mil. Nossa, eu fiz a primeira vez. Agora eu quero fazer meus primeiros 100 mil. Você tem que construir a crença do cara. Você está com a crença em você mesmo. As micro resultado você não reconhece. Esse que é o problema. Tem que comemorar os micro resultado. Quando eu não tenho uma identidade firme, eu acredito naquilo que as pessoas falam de mim. Muitas vezes são coisas ruins. São até coisas boas. Mas, mesmo assim, ainda não é a sua identidade. Quando eu entendi a minha identidade, eu entendi também que não importa se você é um ilusionista. Não importa se você é um advogado, se você é um empreendedor, se você é um especialista na área digital. Não importa a conta bancária. Não importa o lugar onde você está. Então, poupa a sua profissão. Mas o que importa é o que é que você vai fazer. Através do talento de Deus te deu. Para fazer a diferença. Na vida do próximo. E fazer parte de um plano maior. Quando a gente fala de neuro, né? Tem um tabu aí. A gente acha que, ah, quem trabalha com o neuromark, a gente não toca cola. De fato, é a Nike. Esses caras, eles não só trabalham com neuromark, mas eles investem pesado, né? No setor deles de desenvolvimento de produto, eles investem pesado em neuromark. Só que, todo negócio pode começar a usar o neuromark. Aplicado ao seu negócio. E por que neurocópio, né? Isso é uma junção nossa, né? A gente juntou esses termos porque a gente percebeu que o neuromark. Tem dois termos. E neuromark é a neurociência do consumidor. Eles são unidos, mas são diferentes. Mas vamos falar aqui do neuromark. Que é a ciência que estuda como as campanhas de marketing impactam. A decisão de compra no cérebro do consumidor. Porque, às vezes, eu posso te perguntar assim. Falando, você gostou desse anúncio aqui? A pessoa, ela vai falar que gostou. Mas, em algum momento, a área de desgosto ou de rejeição no cérebro dela acendeu nas pesquisas. Então, a gente descobre que nem todo mundo fala aquilo que realmente é verdade. Ou, às vezes, essa pessoa nem sabe. Por isso que tem muitas pesquisas que fracassam. Porque, olha, de acordo com as nossas pesquisas, 80% das pessoas gostaram. Aí, nosso produto não vende nada. A gente punhou, então, esse termo. Neuromark, aplicado ao copyright. Vamos lá. Custo. Aquele produto. Aquele produto que a gente vendeu por 10, te custou 5. Tá? Perfeito? Custo é quanto custou pra te comprar teu produto. Eu vou tirar imposto, vou tirar um cento de coisas pra vocês entenderem. E as despesas... É o quanto custa pra manter a tua empresa. A grosso modo, tá? Porque nós vamos ter um conselho. Supondo que custa 2 pra manter essa empresa. E teu lucro... Vai ser aqui, 3 reais. Fechou? Todo mundo entendeu? Lucro é receita, menos o que custou, menos as despesas da empresa. Então, vamos entender aqui. Espaço Laser, tá? Eu quero mostrar um exemplo pra mostrar que isso aqui é mais perto de vocês, pra vocês entenderem. O Espaço Laser fez um IPO. E esse IPO do Espaço Laser deu aproximadamente 2,6 bilhões de captação. Então, a valuation do Espaço Laser tava em torno de 4,2 bilhões. Tá? É dinheiro, né, pessoal? É! E aí Ún O que é isso? Ok, vou passar algo para vocês hoje, como eu saí dos 2,09 centavos aos mais de 70 milhões em vendas pela internet em produtos digitais. Eu fiz que eu tivemos uma ideia, há uns 6, 8 anos atrás, quando éramos quebrados, que usavam o chamado lei da atrasal, quem conhece? Eu fui a primeira pessoa do mundo no marketing digital a fazer 24 milhões em vendas no primeiro lançamento de um produto. É, todo mundo é fora da primeira. Pessoal, tiveram várias pessoas que fizeram lançamentos com números muito maiores. Mas eu e o Fitch fomos a primeira a fazer esse montante total no primeiro lançamento. Então, lógico, vocês vão querer ouvir o que eu tenho para falar para vocês hoje. Esses produtos ficam aqui, rendendo todos os dias, sem eu utilizar a minha imagem. Eu fui mordido por aquela frase, ganhei dinheiro trabalhando na praia. Funcionou, mas em partes. Eu posso ir para a praia, mas o negócio de sol não ajuda. Eu tive que inventar um monitor muito bom para... Enfim, não dá para ficar com a dor de boca a perna. Já me atri para vários países. Esse país vai ter 3 milhões em vendas de produtos digitais, ensinando as pessoas a fazerem coisas que eu não sei nada a respeito. Como é que eu não sei nada a respeito? É, as produtos são bons. Não se preocupe não. Quem vai de PNR aqui? Também dormindo aqui. Fala aí, eu, por favor. Eu. Ok. Até então, quem não conhece, está imaginando o seguinte. Você vai lá na Amazon, compra o produto e faz o quê? Como é que você vai ter esse conteúdo? Eu vou na Amazon, não lá na Amazon, isso serve para ter a ideia. Depois eu vou no site muito famoso, conhecido como Google, e começo a perguntar para ele. O nome daquele produto em inglês que eu quero comprar de uma pessoa que já fez. Mas, é, você pode comprar esse produto, essa ideia. de alguém que está colocando na internet para você viver. Mas, peraí, como assim? Para que eu possa ser um aluno? Não. Para que você possa ser o autor daquelas informações. Para vendê-las. Quantas cópias tem que ver. Interessante, não? O que eu vou lá no fundo e faço? Pesquisa o seguinte. P-L-R-Curse. P-L-R significa Private Label Rights. É o direito que você tem que comprar um produto de outra pessoa, de outro autor. Se tornar autor quando você consegue fazer quantas vidas você quiser. Eu vou lá e pesquiso. P-L-R-Curse. Nome do nicho em inglês. Detalhe. Eu e o Finch fazemos tudo em inglês. É... Interessante, não? Eu utilizei dinheiro do conto. Por quê? Peguei um cartão de crédito. O jeito que não era meu. A nossa mãe tinha um cartão de crédito lá com limite baixo. O que eu tive que fazer? Pedir um cartão de crédito para um amigo nosso. Se eu não dedico a tua CPF, se vocês me perguntarem. Porque eu usei bastante esse cartão. Raico Silas Frade Ferreira. Me chamou para tomar um café na minha cidade, no interior de Minas, uns dias atrás. Fui com todo o prazer do mundo. E eu tenho que agradecer ele. Porque esse cartão com limite de R$ 6.000,00. E fez conseguir, ou melhor, você fez conseguir, construir todo esse império que vocês veem hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui o hotel onde eu fiquei hospedado. Ali a cama, a TV. Embaixo um figobar. Onde tem uma água, umas bebidas, refrigerante. E logo aqui, as anelas da vista para a rua, né? Onde tem também lá, mais no fundo, um hangar de aviões. O pessoal que foi palestrante, chegou de helicóptero, ali onde pousou. Logo aqui, a escrivaninha. Eu botei o celular para carregar também, né? Foi aqui a entrada da porta. A gente bota o cartão e entra aqui, né? O banheiro. Vamos tomar uma ducha aqui. E é isso aí. Então, um rápido tour aqui dentro do hotel. Beleza? Agora, terminando o vídeo, eu estou novamente em uma área de natureza. Parece ser um parque, mas não é. Aqui é o hotel onde eu fiquei hospedado. Ali atrás, você pode perceber a piscina. E aqui para cima, ó. É o hotel onde tem os apartamentos. Então, espero que você tenha gostado desse tour aqui. Pelo meu passeio e pelo evento de marketing digital do Arcage. Ter aprendido sobre diversos insights de negócios. Então, como sempre, te vejo e te encontro no próximo vídeo. Até lá!